Meu nome é Anderson, sou veterinário da PETS, sou formado pela Universidade Metodista de São Paulo, me formei em 2010. Todo dia eu acordo para fazer aquilo que eu mais amo, a minha paixão. Estou na empresa faz aproximadamente 3 anos e meio, minha especialidade é nefrologia e urologia. Estou diariamente aqui no centro veterinário da PETS, na Avenida Pacaembu 1140, e convido vocês para trazer os seus PETS para fazer um check-up.